Para as pessoas que têm esse interesse de se aprofundar um pouco nos florais, psicólogos, dar uma ajuda nesse sentido, essa tríade, esse trecho para a criança, é muito interessante. Quando você usa um pródulo, você, eu geralmente uso em mim, mas quando você usa nos filhos, nos netos, na família, então é sinal que você realmente está confiando no produto, porque você jamais ia botar a sua família em risco, claro. Então, eu fiz assim, eu comecei realmente usando na minha família, em algumas pessoas da minha família, ainda hoje usamos, e gostei demais. Então, no começo, eu queria ser terapeuta, até por outros motivos, eu queria ser terapeuta. E aí, Monique, me convidou, você tem vontade de ser terapeuta, entra na turma da gente? Entrei na turma, fiz a pós-graduação, aqui mesmo, João Pessoa, graças a Deus, porque agora é mais difícil conseguir fazer aqui. Gostei muito, fiz muitas amizades, amizades sólidas. E passei a usar e conhecer mais os florais e usar mais os florais, certo? Então, assim, hoje eu sou terapeuta, hoje eu tenho carteira de terapeuta, eu sou terapeuta, além do médico, eu sou terapeuta, e hoje eu uso mais propriedade, e eu, na realidade, como a gente faz medicina integrativa, ou medicina da longevidade, ou medicina mais holística, vamos dizer assim. Certo. Então, a gente junta terapias. Perfeito. E hoje eu junto terapias e quânticos. A ação Calmalis, eu tenho indicado para vários pacientes, nesse momento de pandemia, a gente tem encontrado muita gente ansiosa, né? Realmente, a gente tem aumentado muito a ansiedade nas pessoas, inclusive em crianças. Então, eu tenho indicado Calmalis para adultos, para idosos, para crianças, porque as pessoas também estão muito ansiosas, eu tenho indicado, né? Eles não conseguem ter aquela vida que elas tinham antes. E isso tem melhorado muito também a qualidade de vida de algumas pessoas. Para as pessoas que têm esse interesse de se aprofundar um pouco nos florais, psicólogos, dar uma ajuda nesse sentido, essa tríade para esses três, para a criança, é muito interessante.